Tininha, jovem de 24 anos, que assassinou o pai e enterrou o cadáver numa cova junto do seu salão de cabelareiro, ainda continua fugitiva. A família está preocupada com o seu paradeiro, pois desejam ver esclarecido o caso. Nós não sabemos o paradeiro da Tininha, mas deixamos ela nas mãos da polícia. Mas dizem que desapareceu da seguinte quando fomos. Fomos a casa onde em vida o falecido Sérgio Unhaca morava. A viúva inconformada se recorda da última vez que falou com o seu marido. Para, para, um minuto, um minuto, mãe, depois ligo para ti, depois, um minuto, um minuto, um minuto só, depois falo contigo. Foi a última coisa que eu tive a ouvir a voz dele nesse momento. Um choque para a família que nunca imaginou que Tininha poderia matar o pai porque descobriu que ela vendeu o seu terreno em Macaneta. Eu não sabia que o meu filho iria para Macaneta ao encontro dela para ver um terreno e nunca mais voltaria. O espaço era do meu marido. Eu dei ao meu filho que, por sua vez, pediu a Tininha para controlar. Não imaginávamos que iria acontecer isso. Meu filho. Meu filho. Eram dois espaços. Tininha vendeu o primeiro. No segundo, precisou de falsificar a assinatura do pai e os documentos da irmã mais nova, que conta como o pai descobriu que o primeiro terreno foi vendido. Quando o papá vai para lá, encontra as pessoas que compraram, é que lhe explicam que aqui vendeu-se. E no meu pai, aqui em casa também, nós pensávamos que tivesse esse lugar, porque é o que ela dizia. Então, chegado disso, meu pai diz que vendeu-se. És a dona do terreno. A senhora diz sim. Diz, eu sou a dona desse terreno. Eu comprei. E agora já estavam a começar a dar entrada no segundo terreno, que é aí onde já começa o problema. Porque os papéis não estavam a conseguir fazer. Combeza, junto ao seu salão de cabeleireiro, foi o local onde a filha enterrou o corpo do pai. Segundo os vizinhos, não foi Tininha quem executou o pai. Esta teria contratado verdadeiros assassinos que deveriam desempenhar a missão. O que Tininha teria que fazer era depositar o corpo do pai nesta cova. Mas cova esta, que nem foi ela que fez, contou com a ajuda de crianças que também vivem nesta zona. Quando eu volto, de onde eu volto, eu encontro eles já tamparam, eu lhes ajudo. Os vizinhos dizem que nunca desconfiaram da conduta de Tininha. Ela parecia boa moça. Vivia bem com a avó, com toda a gente aqui. Ela nem vivia aqui. Só vinha a trabalhar e voltava para casa. Mas convivia com muita gente. No caso, há dois agentes da PRM que estão envolvidos. A polícia diz que continua a fazer diligências para que a foragida seja encontrada. E assim ficou pronto. Obrigado.